Fala família, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma Gameplayer Decode Mobile Modo Battle Royale E hoje trazendo para vocês a FR-556 Meus amigos, essa arma vem recebendo alguns buffs e aconselho vocês a testarem essa arma no Battle Royale Ela está muito interessante, vocês vão ver nessa Gameplayer que foi retirada da minha live Para quem não sabe, agora estou fazendo live no YouTube M2 Games Live, todos os dias, na parte da manhã, na parte da tarde E de vez em quando eu faço no período da noite E a classe vai estar na Gameplayer da FR-556 Tá bom? Espero que vocês gostem, um abraço e falou, bora para a Gameplayer Ah, vai cair aqui ô doidão, vaza, maluco Vou cair aqui nessa casa da classe Oh, qual for as armas que foram adicionadas no chão, eu nem sei Não, mudou nada não, só a Quick-6 Só? Só Tem cara nessa casa aqui Já é É, fica ligeiro Tá, estou no arisco Tem um só aqui nessa casa É, fica lá É, fica ali Tá, fica ali R Unido Tá, vai Tem umХyle Ataça Tem um... Eu obrigado Aí já ainda Tem um sal�� E aí E aí E aí E aí E aí Escondido aqui dentro né filho E aqui dentro podia E aí E aí E aí E aí E aí O cara correu fácil E aí 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 Boa Né, Ele não. Este era o bot. Tem um deles aí mano, o cara de ت escondido sei lá Acho que, ele Oh, ele entrou naquela casa lá que você tava Ele foi correndo para lá, eu tenho certeza Morrison Tem alguém correndo ropa foi impressionante Eu coloquei CP pra pegar ela Mas tem que ter medo dela não ser boa Vai sim, mano Fala, Facu, como é que você tá, velho? Ah, mano Vou andar aqui Se aparecer, apareceu Meio da rua Meio da rua Nesse galpão aqui Voltou um, voltou um aqui Dois aqui Esse galpão ali Valeu Achamos Tem um boot, é um boot Nessa casa aqui comigo tem Nessa casa aqui tem dois Mas o outro é player O outro é player que tá aqui em cima Nesse aqui Voltou de paraquedas lendários Tá comigo Tá aqui nessa casa aqui Aí, filha da política Perante dozeno da casa M2 game também é liso, paisão Reloadando, cobre-me Pior que eu vou sem arma nenhuma Acabou, acabou, acabou Acabou Fala, Evandrão E aí, Big Monstro Como é que você tá? Só hoje M2 já treinou Gravou 4 vídeos Já tá em live Pior que eu já gravei mesmo 4 vídeos não Mas gravei 2 Já fui pra academia já Nesse pique aí mesmo Nesse pique aí Opa, tem que ter quase Na hora de pegar Se verificado aí Tá chegando, mano Tá chegando Pegar o 100k Quente M2 Eu acho que a Switchblade Parece que tá aqui no BR Presta, pô Nossa, pra perto Nossa, pra perto Pra perto ela derrete Amém, padrinho Vem a hora Vambora Pegar a série pra nós Aqui Aula O Muzio acorda 5 da manhã também 4 da manhã Pra fazer as coisas Não vejo a disposição 5 da manhã Eu tô indo dormir Mas é sério Quando eu tô A minha folga Eu acordo 5 da manhã E vou pra academia Aproveitar o dia Cara, eu sou o melhor Sócio que a academia Pode ter Que é Paga e não vai Só paga aquela Porra anual Que isso, velho Sério? Porra, mano Eu fico agoniado Quando eu não vou Vou buscar o número 4 ali Ué Ah, o 4 tal aí Tá, vai ficar Esquece O 4 deu ruim Eu fico agoniado Quando eu vou Fala aí Fala aí, brincadeira Aprendeu com o M2 É, mano Sério, mano Quando eu tô em casa Eu Se eu não ficar um dia Sem ir na Ontem mesmo Eu não fui Nossa É igual o Tais mania aqui Não Não, às vezes eu tô muito No speed Eu vou Não, tem que pegar aí logo Assim eu vou Já coloca o tênis Dois tapas na cara E sai correndo Aí você fica no atividade Valeu Tais casera É, tem gente Eu vou nele aqui Pô, crossfit é pegado, tá? Você tá doido, mano Oita caraca É a tropa, mano Desci, já tá? Não, não, não abri-la e mandou o fabril lá e joga junto ó 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 tá ficando mica tá marcado tá família é uma dropa gr hole o 시청 da outros caras carreiras e me scor greve cicat . e mais uma décimula ou a cara aqui correu como eu Meta correu correu-correu-correu-correu laugh O maluco vazou Chifrudo Pô, é, mano Ó, o 4 voltou, ó Voltou do além Bom, o maluco meteu o pé Ai, eu vou entrar um Bora Vou pegar minha fenec rapidão O maluco vazou, fi Drop aí? Tem, tem, tem Arma lá no drop Mais uma arma aqui Meu treino é calistenia Pô, calistenia é a melhor coisa que tem, pô Olha o cara lá, chega aí, ó Doidão aí, ó Ih, tá querendo, hein Ele quer ser feliz Isso aí, ó Projetinho, cara Pô, mano, amoral Melhor horário da academia de manhã, mano Dá pra aproveitar muito o dia Tem um placa gorda aqui sobrando, se alguém quiser Olha, tem, tem gente aqui, tem gente aqui Já vejo É o Motoka, é o mesmo Motoka É o mesmo Motoka É o mesmo Motoka Deixa ele ser feliz Ele quer pegar a tag Vamos embora Não tem dois Deixa ele pegar a tag Ele quer ser feliz Caraca Valeu, Nelson Vamos junto Ele quer pegar a tag Ele tá cozinhando Ah, mano Tá, tomei muito tiro Chifrudo Medroso Medroso O cara atira e sai correndo Mas é um viado, né Caraca, medroso Oh, mano, se fosse você Dá uma testadinha nessa arma aqui, hein A FR A FR, tá Vem Eu tô mal na boca Vai, passa aqui Virou peneiro cá, hein Meu pai tem três academias E aí, que isso, velho Sério, mano Qual é, mano Ai, eu peguei a carona Oh, bicho, cagou, hein Ah, eu peguei a carona Ah, esses caras vão ficar só brincando aqui, né Acho melhor a gente sair desse aberto aqui Bora Vai tomar granada, velho Matei Ai, mano Do céu Que cara cagão, velho É, tá lá na pedra Vou marcar pra vocês aqui, ó Marquei errado Marquei errado Marquei, agora é certo Achou Boa, toma A FR é muito boa, mano Vai dar spray Puta Não mexe, né É, mano Eu vou deubar esse carro na granada Olha só Olha só Ele vai voltar Vai tomar um granadão Ó Volta Vai lá Vem, paizão Tava ali na pedra Já foi de base Já foi Vem, vem Vem, vem ele Vem ser feliz Calma Vem 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 ele Quer ser feliz, ó Ó Vem ele ser feliz, ó Ó Nossa, velho Ele é muito sortudo, mano Caraca, velho Ele é muito sortudo, mano Vou mudar o nome do meu boneco de novo, pra mim jogar mais uma vez. Ninguém vai saber que sou eu. 15kg acima do peso, só pizza e lanche. Porra, mano. Se fosse dono da academia, eu só ia estar dentro da academia, porra. Drone, drone, drone. Vai lá, mano, não dá nada. É, mano. É em cima do telhado, cara, é em cima do telhado. Tô tomando, tô tomando. Meio muito. Tem um pqd, caindo lá. Meu Deus, mano, essa arma, velho. Deus me livre, mano. Elefante. Elefante. O que é isso? 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 No, no só é isso? O que 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 é isso? Galera, só uma pequena observação Eu sei que alguns de vocês que jogam Tem dúvidas sobre nomenclaturas Coisas que são ditas dentro do jogo M2, o que é Head Glitch? Head Glitch é quando o inimigo fica Ou você mesmo também Atrás de um obstáculo Algum objeto, algo do tipo E somente a cabeça Do adversário ou sua Fica exposta E isso dificulta muito você conseguir acertar A cabeça é redonda ali, pequenininha O corpo, o tronco, perna É mais fácil de você acertar Então isso aumenta muito a dificuldade De você conseguir acertar um tiro na cabeça do inimigo Por isso se chama Head Glitch Tá bom? Salve, galera! Ô, Wellington, meu dispositivo Tá na descrição da live que eu jogo Dá uma lidinha aí Salve, salve! Bora, Rick! Tamo junto Fala, Paulinho! Tem como jogar? Tem como jogar! M2 Peguei a M13 no primeiro giro Nossa, hein! Sorte do caraca! Ai, começou esses botes aí De negócio de Tinder Não sei de que Esse aqui é o maior O meu é esse 21 Exynos Sim, é o Exynos Obrigado pelos likes, família Tamo junto, hein! Caraca, malandro! Aí! Eu mutei ali Porque tinha alguém com Não sei quem Ela tava dando muito Era muito alto O som Tive que multar pra escutar Tá 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 Tá